Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Gomes, esse é o canal Fique Sabendo, chegando aí com uma novidade para vocês. Na verdade, é um convite para você que é seguidor do canal Fique Sabendo aqui no YouTube. Eu quero convidar você para participar da nossa promoção lá no canal. Pronto, falei com Luciano Gomes. É simples, é fácil e de graça participar da promoção. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está precisando de um dinheirinho, de um faz-me-ri? Pois é exatamente isso que a gente vai sortear através do Instagram e através do Facebook, perfil oficial do Fique Sabendo lá nas duas mídias sociais. Como faz para participar? Simples, basta você ir lá no canal Pronto Falei com Luciano Gomes, se inscrever no canal, acompanhar os nossos vídeos, fazer algum comentário, um elogio, uma crítica construtiva, uma sugestão, enfim, basta você fazer um comentário e também deixar o seu like maroto no vídeo. Printa a tela mostrando que você assistiu o vídeo, que você curtiu o vídeo e manda para a gente para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Atenção, não deixe seu e-mail no campo de comentários, pois a plataforma YouTube exclui, tá? Eles não permitem que você coloque o seu e-mail nos comentários. Então é simples, manda o print que comprova que você curtiu o vídeo para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Se você ganhar, você vai ter direito de receber do canal Pronto Falei R$ 400,00 durante três meses, começando por abril, maio e para finalizar no mês de junho. É fácil, né? Fala a verdade. Então para participar não se esqueça, você tem que assistir os nossos vídeos lá no canal Pronto Falei, printa a tela, não deixe de sentar o dedo lá no like, fazer o seu comentário. Se você quiser também, pode recomendar o canal para seu amigo, seu vizinho, seu parente, não importa. Printou a tela, mandou para a gente, automaticamente nós vamos enviar para você um código para você participar do sorteio que vai ser eletrônico. Vai ser através do computador, hein? Um programa no computador que vai fazer o sorteio. Olha, vou dar uma dica aqui para você. É um e-mail por vídeo, tá? Se você mandar os três vídeos que a gente publica no dia, ou dois vídeos que a gente publica no dia em um e-mail só, a gente vai mandar apenas um código. Por isso eu sugiro você que manda um print por e-mail, ok? Assistiu um vídeo? Printou, mandou. Assistiu outro vídeo? Printou, mandou. Se você mandar tudo junto, vai dar confusão e a gente só vai mandar um código por e-mail. Beleza? Entendeu? Então agora no final de abril, dia 30 de abril, faremos o sorteio ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. O ganhador já vai ganhar a primeira parcela já no dia 30 através de Pix. Ah, Luciano, eu não tenho Pix. Não importa. Faremos um TED para você. Ah, eu não tenho conta. A gente manda pelo PicPay. Alguma coisa você tem, né? Não é possível. A gente dá um jeito para pagar o valor para você que ganhar no sorteio. Então já está valendo. Esse vídeo vai ser publicado tanto aqui, ó, No canal Fique Sabendo Quanto, lá no canal Pronto Falei. Portanto, as regras são claras, as regras são simples. Não se esqueça. Se mandar o e-mail sem o print, não é enviado o código. Tem que enviar o print que comprova que você assistiu o vídeo. R$ 400,00 por três meses. Para três pessoas serão três ganhadores. Atenção! Os prints têm que ser desde o início da promoção até o final, que vai ser dia 30 de abril. Não adianta começar a mandar os prints agora. Se, na hora que tiver o sorteio, a gente for conferir se você mandou todos os prints e você não mandou, infelizmente você não será o ganhador. Faremos um outro sorteio. Portanto, procure lá no canal Pronto Falei, quando começou a promoção e comece a mandar os prints desde o primeiro vídeo elegível da promoção. Beleza? Entenderam? Se você tem dúvida ainda sobre a promoção, basta você fazer o comentário aqui embaixo e a gente responde para você. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!